Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro